E é exatamente no mês dedicado às crianças que a propaganda de jogos, roupas e brinquedos aparece com mais força. Com tantas empresas de olho nesse mercado, qual será o limite para a publicidade infantil no Brasil? O assunto do Outro Olhar de hoje. A produção é do vídeo. Do vídeo é de Stella Renner e Marcos Nisch. E o que a gente vê é que cada vez que as crianças ganham alguma coisa, elas pedem outra, pedem outra, pedem outra, porque isso simbolicamente não é o que de fato elas estão precisando. Por que eles falam com um bichinho no meio dessas propagandas? Por que que falam numa linguagem bastante infantil? Porque hoje se sabe que 80% da influência de compra dentro de uma casa vem das crianças. A criança é vulnerável, ela vai querer, vai chegar até os pais, com certeza. O pai que pode, ele quer fazer a vontade do filho. Então eles estão usando a criança para conseguir afetar o adulto. A gente sabe que é importante a criança ter desejo. É que a criança não sabe que aquele desejo foi implantado nela, não é um desejo real. O pai ou a mãe conversam com as crianças num sábado, num domingo, num dia à noite em casa. A publicidade está conversando com essa criança todos os dias. Você gosta mais de assistir TV ou de brincar? De assistir TV. Eu tenho salão, hoje elas querem o quê? Fazer babyliss, querem fazer a unha, a escova e ainda não estão satisfeitas, né? Querem até tirar a cutícula, mudar tudo. A perspectiva delas de ter um namorado começa com 8, 9 anos. Como mãe, eu acho a publicidade saindo direta para eles, covardia, pode-se dizer. Existe hoje em dia alguma lei que proíba publicidade infantil ou não aqui no Brasil? Não conheço. Já ouviram falar? Não, eu também não conheço. Não sequer a utilização e a manipulação da criança para nada, para nenhum efeito. Por isso que nós defendemos que a criança deve brincar. Deixar de refletir ou de se preocupar com a infância é desconsiderar o nosso próprio futuro. Não conheço. Transcrição e Legendas Pedro Negri